Olá, bem-vindos a mais um Maluco Beleza. Hoje é um Maluco Beleza muito especial e eu peço a vossa particular atenção. Eu vou tentar ser muito rápido e explicar o porquê deste Maluco Beleza especial. Para já temos que começar por falar sobre a Oviona. A Oviona é uma empresa, uma empresa portuguesa, uma farmacêutica, faz medicamentos. E eles tiveram esta ideia, em particular os estagiários desta empresa, tiveram a ideia de fazer um projeto chamado ABC-Covid que pretende sobretudo alertar e esclarecer todas as dúvidas relacionadas com o Covid-19, esta pandemia que todos nós estamos a atravessar. E neste contexto fizeram um desafio a jovens estudantes portugueses, do básico e do secundário, para fazerem vídeos que fossem esclarecedores e motivadores para que possamos todos ultrapassar esta pandemia em segurança, sobretudo neste contexto do regresso às aulas. Foi feito um concurso para estes vídeos, houve um júri para estes vídeos, um elemento do júri está aqui à minha frente, que é o Pedro Simas, conhecidíssimo e respeitadíssimo virologista. Olá Pedro, bem-vindo. E vai ser feita uma entrega de prémios, porque foram entregues alguns prémios semanalmente, e vai ser feita uma grande entrega de prémios dos melhores vídeos. E hoje aproveitamos aqui a presença do Pedro para que ele responda a algumas questões, algumas dúvidas relacionadas com este tema do regresso às aulas num contexto de pandemia. Eu lancei o desafio aos seguidores do Instagram e também aos meus patronos do Maluco Beleza para fazerem perguntas relacionadas com este tema. Portanto, tenho aqui algumas questões que o Pedro irá responder. E tenho também, Pedro, permite-me, antes de irmos aqui à entrevista, tenho também a presença da Constança. A Constanza, com Z, Ariza. Olá Constança. Olá. Que é uma jovem, coisa que nós já não somos, Pedro. É uma jovem, é a rainha do TikTok, aqui o Lord faz a Vénia, e que vai ser a minha sidekick nesta emissão, até porque a nossa ideia é respondermos a todas as dúvidas que estão aqui nestas questões, mas também as dúvidas que, entretanto, vão surgindo. E tu própria, Constanza, se estiveres à vontade para isso, e espero que estejas, podes intervir e colocar também as tuas perguntas. Pode ser? Ótimo. Bora lá. Ok, Pedro. Vamos então começar com aquilo que é mais importante. Está claro, sério. É, não, porque isto é seríssimo. Como é que nós vamos conseguir convencer crianças, jovens, que, enfim, têm as suas brincadeiras, tocam-se, brincam, empurram, têm as praxes, a refriarem estes seus impulsos, quando nós sabemos que o contacto físico tem que ser evitável para a não disseminação da doença. Como é que isso vai ser feito? Isso é feito, em meu entender, de duas formas. A primeira é com o conhecimento. Eu sempre eduquei os meus filhos numa base de conhecimento e de lhes sempre transmitir aquilo que eu achava, como se fossem adultos. E a outra é o papel dos pais. Os pais têm um papel muito importante nisto, porque os pais é que são os guardiões desse conhecimento e são os pais que transmitem essa confiança aos filhos. Portanto, essa é a base de tudo, é a base da família. Então, os pais têm que estar esclarecidos, têm que transmitir esse conhecimento, e da forma correta. Sim, não é só transmitir o conhecimento, portanto, reforçar a transmissão do conhecimento, mas também é quase como que validar aquilo que os jovens já sabem, porque os jovens veem a televisão, sabem o que é que se passa no mundo, e portanto, eles próprios têm uma consciência do que é que se passa. E portanto, é mais como validar, transmitir o conhecimento, talvez filtrar, esclarecer as dúvidas dos filhos, e isso é muito importante. É esse conhecimento e essa base familiar que eu acho que é muito importante. Então vamos ser aqui pedagógicos. Já tenho aqui um profissional, alguém que passa a vida a olhar para bichinhos muito pequenininhos, nomeadamente este. Qual é que é o grau de risco se os jovens, que estão agora a iniciar o seu percurso por mais um ano no escolar, facilitarem neste aspecto do contacto físico? O grau de risco é um grau enorme para as populações de risco, que são as pessoas que têm doenças crónicas, geralmente as pessoas mais velhas, que quando são infectadas têm uma doença terrível, que é uma infecção pulmonar. E que todos nós vimos nas notícias o terrível que essa doença é. Portanto, nesta altura que estamos a regressar às escolas, e estamos a abrir as escolas, e muito bem, a coisa mais importante que os jovens têm que saber, e os pais também, porque os pais são aqui fundamentais, como eu lhe disse, é que os jovens não correm riscos de saúde. Reparem, em Portugal ainda não morreu nenhum jovem com a infecção, e morreram muito poucos, considerando o que está a acontecer na Mundo, que é uma pandemia, não são um grupo de risco. Como o ruim não é grupo de risco, eu também não sou grupo de risco, são saudáveis, e isso é muito importante, é que os jovens tenham esta noção, e sigam um sentido de responsabilidade, que o seu comportamento vai salvar vidas, mas não são a vida deles, são a vida de outras pessoas, são a vida dos avós, e se calhar se eles pensarem que estão a salvar a vida do avô, e não necessariamente um grupo de risco, que é uma coisa abstrata, mas se materializarem e conseguirem... Derem um nome, não é? Exato. Olha, o meu avô, o João. O meu avô, o Miguel, ou o João, ele não quer chegar a casa, e ser eu a transmitir a infecção, que vai provocar a morte, ou uma doença grave, e sofrimento do meu avô. E portanto, se houver um surto na minha escola, eu vou ter que ter o máximo de cuidado, quando regressar a casa, se coabitar com o meu avô. Eu acho que isto é muito importante. Pedro, mas também pode haver o caso de haver jovens, que apesar de não estarem no seu... Em termos etários não estão no grupo de risco, mas pode haver jovens que estejam inseridos no grupo de risco por terem problemas de saúde crónicos. Claro. Eu imagino um jovem que tem um linfoma, e que está a tomar uma... está a ser sujeito a uma terapia de imunossupressão, que é... porque tem que... porque tem que lutar contra o cancro. Então está imunodeprimido, ou está a sofrer uma terapia para matar as próprias células cancerosas, e portanto fica suscetível. E portanto essas pessoas têm que ser protegidas, mas eu acho que essas pessoas são muito bem protegidas, e estão identificadas, e essas pessoas não vão à escola. Exato. E portanto aí não temos problemas. Eu acho que aquilo que me preocupa mais é aquela população que está fora dos lares, e que é de risco. E essa é a população que está inserida na sociedade, ou que vivem sozinhos num bairro, ou que vivem com o resto da família. E portanto é essa população que nós temos que... o dever cívico e o dever moral de proteger. E portanto os jovens pensarem nisso, dessa forma. Ok, vamos a coisas práticas, porque eu acho que quem nos está a ver preocupa-se também com isto, como é que isto vai ter um impacto no seu dia-a-dia, nomeadamente os jovens que namoram, e como namoram há contacto físico. Mesmo uma coisa muito inocente, como dar as mãos, como é que os namorados vão namorar... Constanza, é contigo. Estás em idade... Estou aqui, estou aqui. Todas as idades são boas para namorar. Mas a Constanza está naquela idade particularmente boa para namorar. Quando você é jovem, e namora-se muito, e há muito contacto físico, mãos dadas. Como é que isto vai acontecer? Como é que nós vamos proibir, se é que é proibível, os jovens darem as mãos, por exemplo? Olha, eu não acredito muito numa democracia em proibições. Eu acho que há um dever cívico, e não temos que passar uma lei para obrigar as pessoas à máscara. As pessoas têm que ter uma sensação que têm uma responsabilidade, com a liberdade vem uma grande responsabilidade. É claro que, repare, nós não vamos conseguir contrarrear essas forças da natureza, os nossos impulsos. Temos que tentar controlá-las mais ou menos. E por isso é que as regras são tão importantes. E por isso é que a regra da máscara, a regra do distanciamento físico, é importante porque vai haver alturas em que não vai funcionar. É impossível que funcione a 100%. E por isso é que temos que tentar cumprir as regras o máximo possível. E tentar viver com o vírus, saber e ter noção que o número de infecções vai subir, mas, desde que suba, mas não passe para os grupos de risco, isso é que é importante, é concentrar-nos no problema, concentrar-nos que temos que proteger os grupos de risco, porque, inevitavelmente, vão surgir surtos nas escolas. E agora faço-lhe uma pergunta ao Rui. Surgir um surto na escola? Se o Rui tivesse o filho lá, era dos pais que queria tirar o filho da escola? Era dos pais que ia confiar na escola e fazer o que o... Está a perceber? Estou, estou. Sabes qual é a resposta, não é? Porque é tudo um bocado complexo. Eu acho que temos que estar preparados para isso, para enfrentar essas situações. Temos que pensar nelas agora. E, essencialmente, temos que confiar nas instituições. E temos que aprender. E à medida que vamos aprendendo, temos que ter que retrascer um bocadinho, temos que... Temos que nos adaptar... Temos que nos adaptar... Às realidades que, no entanto, vão surgindo. É isso? É porque isto é uma situação, de certa forma, nova. Em termos de situação pandémica nova. E nós tentamos fazer o nosso melhor. As pessoas estão a decidir. As pessoas estão a aconselhar. E isto é uma coisa que se vai caminhando e se vai ajustando. E eu acho que... E para isso tem que haver confiança nas instituições. E isso é muito importante. Confiança nas instituições, nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, onde existem salas. É lá que a escola é dada, não é? Que a matéria é passada. E as salas nem sempre têm o ar renovado. O uso das máscaras, pelo que sei, é obrigatório no interior das salas. Mas é suficiente este tipo de precaução? Tendo em conta que o ar não é renovado em muitas das salas. Qual é a tua leitura em relação a isto? A minha leitura é que... Por isso é que se usa máscara. Ok. A máscara é o mais importante. E um dos vídeos é precisamente sobre... Há vários vídeos sobre o uso da máscara. E os estagiários de Oviano capturaram isso muito bem. É muito chato usar a máscara. É muito aborrecido. As pessoas não veem as emoções. Aquilo é chato porque não se consegue respirar. E cria umidades. Essas coisas todas. E por isso. Porque as salas não são vendidas. Porque há salas que não permitem um espaço de abastecimento tão grande. Porque há salas que têm uma porta de entrada que é estreita. E os alunos às vezes vão se atropelar ali a entrar e sair. Por isso é que é importante usar a máscara. Porque a máscara é muito eficiente. Muito eficiente mesmo. Nós ainda não falámos... Pedro, tenho uma dúvida. Sim, ainda bem. Eu ia te perguntar uma coisa a ti, Constanza. Mas já que tens uma pergunta para fazer ao Pedro, força. Eu recebi imensas perguntas em relação àquilo da máscara. Como é que vai ser na educação física? É seguro andar sem máscara? Vamos respirar bem? Como é que isso vai ser? Repara, acho que temos que... É uma excelente pergunta. Temos que inovar. Por exemplo, pode-se fazer uma educação física que seja mais ao ar livre? Uma educação física que ponha as pessoas a correr? Por correr em separadas, um bocadinho separadas? Que é claro que jogar voleibol pode ser um bocadinho mais complicado. Acho que não se deve fazer a educação física com a máscara, que não faz sentido nenhum. Eu acho que vocês são super criativos. E percebem, as regras são tão simples, tão simples. Que é, se não podem usar a máscara, têm que manter uma distância. Se podem usar a máscara, a distância... Não estou a dizer para não vos encorajar a estarem em contato próximo com a máscara, mas a máscara dá mais segurança. É óbvio que se estão a praticar um desporto em que não podem usar a máscara, então tem que ser um desporto em que a distância de segurança seja mais ou menos mantida. Por exemplo, nós estamos a ver agora a volta à França. E na volta à França eles têm, não vejo nenhum atleta com máscara. Já tiveram algumas infecções, mas tem os testes, está tudo muito programado e tudo muito organizado para que não haja a disseminação do vírus. E isso pode não ser possível numa escola, portanto... Mas eles não partilham bicicletas. Eles estão em cima de uma bicicleta e não saem da bicicleta. Quando se está, por exemplo, a jogar vôleibol, ou basquetebol, ou mesmo futebol, as bolas são tocadas, não é? São tocadas com as mãos, ou com os pés... E a pessoa respira para cima da bola, e cospe para cima da bola... Como é que se vai fazer a gestão disso? Aí, aquilo que eu estou a dizer é que... Por isso é que temos que confiar nas instituições. Temos que confiar nos diretores da escola, que estão bem informados e percebem o que é que se passa, até os próprios alunos sabem, e vêem isso que o Rui acabou de dizer agora, que é óbvio. Então se eu estou a jogar vôleibol, estou a soar, estou a transpirar por cima da bola, se houver aqui um aluno infectado, a probabilidade de nos inventarmos é muito grande. Já o futebol é diferente, porque é com o pé. Apesar de, olha, não marquem golos de cabeça. Mas volta e meia, pega-se com a bola, nem sempre são só os pés a tocarem a bola. Às vezes tem que se pegar com a mão... Sim, é verdade, mas aí... E o outro também pega... Claro, por isso é que é muito difícil estar a ver o particular. E tem que haver aqui um bom senso. E repare, e não é por causa de um ano... Até isto que eu vou dizer já é polémico, porque podem dizer... Oh Pedro, a coisa que já disse que é polémico. Do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, é importante uma criança, se calhar, de 6 anos, praticar futebol. Porque faz parte do desenvolvimento dela. E um ano uma criança de 6 anos é muito tempo. É um sexto da vida dela. Portanto, não há... Uma coisa é certa. Estamos perante uma pandemia. E é real. E causa morte. E causa morte com uma doença grave nos grupos de risco. E nós temos que... Olha, é melhor assim do que se fosse uma guerra. Sim, de verdade. Em que nos andássemos a matar uns aos outros, não é? E portanto, e nas guerras nós fizemos grandes sacrifícios. E há guerras no mundo, e hoje em dia. Que é uma calamidade. De vista das coisas, isto é um pequeno sacrifício. Não é uma coisa também tão... Eu acho que uso da máscara, e principalmente a máscara, é a coisa mais importante. Sim. Sim, a máscara é 100% efetiva. Não há... Ou é mesmo uma ferramenta para substituir, pronto, o distanciamento. Porque há muitos tratores da máscara. Há ainda quem não defende a máscara, que defende que a máscara não devia ser obrigatória. Pronto, mas o que me assusta um bocadinho, porque a evidência é tão grande de usar máscara, repara o que é acontecendo em China. Quando isto tudo começou, os meus colegas chineses diziam assim, olha, só precisamos de usar máscara. A constância é. É uma ferramenta que tem razão, que permite mais segurança. Quando há encontros inesperados, mais físicos e contato próximo. A máscara, não há nada que seja 100% seguro. Agora, que não fique aquela sensação de que as máscaras, as máscaras não estão ali para filtrar partículas virais individuais. Que as pessoas dizem assim, um dos grandes argumentos das pessoas que não querem usar máscara é que o vírus é uma partícula pequenininha. São mais ou menos 120, 140 nanómetros, não interessa. E que as máscaras não têm poros para filtrar o vírus. Mas os vírus não se transmitem, este tipo de vírus, não se transmite em partículas individuais. O que a máscara faz é reter a gotícula respiratória. Ou seja, um pedacinho de água. Exatamente, um pedacinho de água, que é onde os vírus estão e são infecciosos e existem milhares de vírus. Numa gotícula existem muitos vírus. Muitos vírus. Muitos vírus, não é? Sim, podem estar um milhão de vírus dentro de uma gotícula. Eles são muito pequenininhos. E por isso é que a máscara é tão eficiente para este tipo de vírus. Obviamente, se fosse, podia haver outros tipos de vírus que estas máscaras não faziam quase nada. Não produziam quase nada. Mas para este tipo de vírus, que é um vírus respiratório, deste tipo que causa uma constipação, quando ele for endémico, ou seja, isto é uma palavra um bocado estranha, este vírus, se tudo correr como eu espero, e tudo indica que sim, todos os atos científicos, todos os comportamentos do vírus indica que, uma vez acabando a pandemia, ele vai se tornar um vírus de uma constipação normal. Vai entrar em equilíbrio com a população e vai entrar, e portanto vai ser um vírus que não vai... Vamos conviver com ele? Sim. Normalmente. Não vamos usar máscaras e vamos conviver com ele normalmente. Até, inclusive, eu acho que, é a minha opinião, como virologista, que nem vamos precisar da vacina a seguir à pandemia. Ou seja, a vacina é crucial para resolver a pandemia de uma forma rápida, e espero que daqui a uns meses tenhamos a vacina, mas depois de isso estar resolvido, da tanto falar da imunidade populacional estiver criada, a vacina rapidamente vai deixar de ser necessária na maioria da população. E, portanto, isso é ótimo, são ótimas notícias. Portanto, voltando atrás, eu acho que sim, o Rui tem razão, é um pequeno sacrifício. Mas, Pedro, eu tenho uma observação. Já ouvi falar que a imunidade só dura até seis meses quando uma pessoa apanha o Covid. Isso é verdade? Ou seja, como é que se vai criar a imunidade da população se só durar até seis meses? Muito bem. Não tem que durar a vida inteira para este vírus. A estratégia deste vírus, e isso é verdade, pode só durar seis meses. Mas, ao fim de seis meses, aquela imunidade que é protetora contra a reinfecção, se a constância, ao fim de seis meses, for reinfectada, praticamente não tem uma infecção ainda mais assintomática que normalmente. Tem uma coisa muito pequena, muito ligeira. Ou seja, ainda dá por ela. Quase ainda dá por ela, mas o seu sistema imunológico dá. E é como se fosse vacinada. E então reconstrói e reforça essa imunidade. Mas este período pode contagiar outros? Dificilmente. Mas pode, porque senão o vírus não desaparecia da natureza. E portanto, mas não é um problema médico. Quando tiverem equilíbrio, e é, repare, estamos todos diferentes em termos de imunidade. É uma população muito heterogénea. Há pessoas, há uma fração de pessoas a acabar, podia acabar a imunidade naquela altura, mas já a maioria das pessoas tem imunidade. E portanto, e é este equilíbrio dinâmico com o vírus a passar, que é o que acontece nos vírus sazonais, respiratórios, este tipo de vírus. Há vários tipos de vírus, várias famílias virais. Esta é uma delas. E é esta dinâmica do vírus de infectar, reinfectar. Todos os vírus têm que ocupar um nichozinho. E este vírus ocupa este nicho, que é da reinfecção. Faz parte da própria estratégia dele. E como, numa situação de equilíbrio, não é um problema médico grave, ok? Em princípio, quando este vírus desaparecer da forma pandémica, quando deixar de ser pandémico, nós vamos poder assumir uma vida completamente normal. Não sei se respondi à sua pergunta, Constanza. Sim, responda, responda. Pergunta muito importante. Todas elas são importantes, mas vamos lá ver. Pode acontecer, haver um caso, ou mais do que um, mas vamos estabelecer aqui um caso. Na escola, numa escola qualquer, numa determinada turma, há um caso identificado de infecção. O que é que é expectável fazer-se? É irrazoável fazer-se? Isolar a turma? Fechar a escola? O que é que se deve fazer? Essa é uma pergunta difícil para mim, porque eu não quero dar muitos detalhes, porque está muito bem, há regras muito específicas para isso, para o que se deve fazer. E na generalidade, na generalidade, não tem que se fechar a escola, ok? Podem identificar, identificam-se as turmas, testam-se as pessoas e testam-se mais alargadamente a escola e tomam-se medidas de acordo com isso, ok? Ou seja, pode ir de... Há um aluno que é detectado que há uma infecção, foi detectado, é isolado, podem depois ver quais foram os contatos mais próximos, faz-se uma testagem mais alargada e vê-se o que é que se passa. E aí, os alunos podem, aqueles que são positivos, claro que ficam em isolamento, aqueles que são negativos ficam em quarentena preventiva, porque têm que testar, têm que ser testados duas vezes para ver se são verdadeiramente negativos e depois podem regressar à escola. Agora, tudo isto, por isso é que eu não quero ser muito absoluto e quero falar de uma forma mais geral. E o importante é que as regras estão estabelecidas e os direitos das escolas devem saber as regras. E o sistema, a Direção-Geral de Saúde vai dar um apoio fantástico e tem dado um apoio fantástico. Por isso é que é preciso confiar nas instituições. E é preciso que os pais confiem nas instituições, porque senão isto desaba tudo. E, portanto, isso está tudo acautelado agora. Não quer dizer que numa situação mais alastrada que não se tenha que... Recorrer a uma situação estranha, sim. É tudo uma questão de avaliar qual é a situação que está a ocorrer. Agora, pânico e medo, não. Isso é que não. Nós temos o conhecimento. Deixa-me perguntar, Constança. Agora, se me permites, Pedro, deixa-me fazer aqui uma perguntinha também à Constança. Uma vez que tu viste todos os vídeos, ou pelo menos grande parte deles, o Pedro também os viu, porque foi júri. Quais eram as questões que eram mais recorrentes nos vídeos? Sentiste também medo ou confiança? O que é que foi mais comum nos vídeos que foram enviados? Eu senti um bocado de tudo. Senti esperança. Senti muita esperança. E, principalmente, falavam das rotinas, do como é que era na quarentena, como é que podemos melhorar, como é que podemos ser positivos, afinal, nesta situação. Eu adorei os vídeos. Fiquei impressionada. Realmente não estava à espera. E, pronto, acho que... Eu acho que o mais difícil, digo eu, para além de alertarmos e as pessoas consciencializarem e nomeadamente os jovens, do perigo e da importância que é um comportamento de prevenção, é erradicar comportamentos que fazem parte da rotina com uma coisa tão normal como, olha, empresta-me a caneta. Ou o cigarro. Ou empresta-me o cigarro, porque infelizmente há jovens que fumam. Eu gostava que os jovens não fumam. Bem, exato. Isso é outra questão. Não podemos encorajar as outras. É verdade que o fumo ajuda a propagar, ou isso é um mito, a propagar o risco. Não faz muito sentido. Ok. Como é que já ouviu também? Porque há muitos mitos, não é? Ainda há muitos mitos à volta do... Esse é um problema da sociedade. Há um excesso de informação. A informação é essencial para a humanidade. E o acesso à informação. Mas nós vivemos numa época em que temos que ter uma revolução moral porque existe muita informação. E existe muito medo às vezes de usar a informação. E muita informação não tem qualidade. E isso é um problema. Falta alguém. Lá está. Mas felizmente existem projetos como a LHC Covid. Existe um Pedro Simas disponível para responder. perguntas para distinguir aquilo que é mito, aquilo que é verdade e aquilo que deve ser levado como informação séria e incredível. Mas em relação a estes hábitos que são rotineiros e que são praticamente inconscientes de... Olha, empresta-me aí uma caneta ou a borracha, o que for. Isso é muito importante porque, repare, eu, quando vocês contávamos a falar nisto em off antes de virmos para esta sessão, eu fiquei a pensar e fiquei-me a imaginar e retorci a 30, 40 anos atrás. Ok. Mas foi há muito tempo. 55 anos. Quando se tivesse 10 anos e 11 anos, como é que eu achava que me ia comportar? Sim. Há sempre aquela tendência. Epá, isto não nos faz mal a nós. Ah, é só desta vez. Ah, e o cigarrinho. E eu acho que os jovens... Eu não sei se estou a dizer algo mais, não é? Como é que os jovens têm que perceber que, de facto, é um problema. E, olha, é como ser ecologista, amigo do ambiente. Quando se começou a falar nisso, eu era novo e dizia-me assim, epá, não sei para que é que estás armado aí em verde. Em ecologista, em verde. Em ecologista, as pessoas, toda a gente mete o lixo, ninguém recicla, que diferença é que fazes tu reciclares? E eu dizia, epá, porque me sinto bem e porque é um começo. E depois o somatório das pessoas a crescerem, que reciclam, um dia vai estar, a maioria das pessoas vão estar a reciclar. E, portanto, não é aquela coisa de rotista. E eu acho que os jovens têm essa consciência e é isso que é preciso incutir nos jovens que, às vezes, é aquela vez. Isso aconteceu muito com o HIV. E houve muitas histórias com o HIV. O HIV é um vírus que se transmite de forma sexual, é um vírus terrível. Felizmente, agora já há um tratamento para o HIV. Uma cura? Uma cura. Há cura para a doença. Não há cura para eliminar o vírus ainda. Ou seja, consegue-se viver, já não se morre com a infecção do HIV. E, na altura, é aquele encontro. Aquele encontro na noite que a pessoa bebe um bocadinho de óculos e não usa a proteção. E, portanto, é um bocado, é claro que não é tão dramático assim, mas é um bocado assim. Eu acho que tem que haver essa consciência. Tem que haver consciência de que os jovens passaram o cigarrinho. Ah, só desta vez. E na Alvione, nestes vídeos, como a Constância estava a ver, eu fiquei muito sensibilizado. Há muita solidariedade e muita consciência dos perigos. E havia vídeos de amigos a desafiarem-se aos outros perigos para as festas. E eles depois pensavam nos avós e pensavam... Diziam, não, não, eu não vou. Eu não vou. Acho que tu não deves ir. É curioso dizeres isso porque há pouco tu falavas no início da conversa a importância que os pais têm para validar determinada informação. Mas os jovens também têm uma importância brutal porque são muitas vezes eles a consciencializarem os pais e os avós e os outros elementos da família mais velhos para terem medidas de proteção. Exato. Nomeadamente, lavar as mãos. Que é daquelas coisas que a par da máscara é essencial para a não propagação do vírus. Vamos lá ver. O que é que é razoável em termos de quantidade? Se há quê? Se é que há um número? De vezes podemos lavar as mãos. E é só com sabão. O sabão é tão eficaz como o álcool. Álcool com sabão. Pomos tudo na dúvida. Na dúvida mostramos as duas coisas. Qual é a tua opinião em relação a isto? Sim. Deixemos-me só voltar. Eu não queria perder a oportunidade de voltar um bocadinho atrás e dizer que o Rui focou em um ponto muito importante. São as próprias... Às vezes são os próprios filhos e as crianças que educam os pais porque tiveram mais oportunidades que os pais. E esse é o grande valor da democracia e da evolução da sociedade. Que as gerações vão evoluindo. E por isso é que nós temos um sistema educativo que é bom e é importante. Pronto. Queria fazer essa ressalva. Felizmente este tipo de vírus é muito sensível a detergentes. Porque tem esta camada de membrana gordurosa à volta dele e um detergentes da louça. É suficiente? É suficiente. Um sabonete. Tudo o que tira gordura é suficiente. O álcool. Por isso é que eu digo, aquelas pessoas que não têm posses para comprar os gés da farmácia que vêm em garrafinhas bonitas. O Rui tinha ali logo a entrada. Eu gostei de investir num bom gel. Gostaste do meu gel. Gostaste. Um bom gel. Se houver tudo bem. Alguns têm um cheirinho agradável. Outros... Mas o importante é que basta um sabonete ou um sabão ou um detergente. E não há nenhum número mínimo nem razoável. É sempre que houver oportunidade, vamos levar as mãos? Eu acho que é uma questão aqui de bom senso. Eu acho que sempre que houver... Se uma pessoa partilha um espaço e se tem as mãos contaminadas, deve lavar as mãos. Contaminadas não é bem... O que eu quero dizer é que se toca nos... Evidentemente toca em vários sítios, na boca, no nariz e não sabe se está infectada. Eu acho que tem de querer ir o bom senso de que a pessoa, frequentemente, deve lavar as mãos. Mas também não tem que viver em pânico de que tem que estar sempre a lavar as mãos, com um comportamento obsessivo. Mas é importante essa higiene. E já agora, em relação aos próprios materiais escolares, já que estamos a falar neste contexto de regressar as aulas em pandemia, os cadernos, os manuais... O que é que se está a fazer? Há aqui um equilíbrio. Repare. Eu tenho um cara de recém dizer isto, que é para não induzir comportamentos de risco. Mas eu tenho que dizer aquilo que é a ciência. Vamos a isso. É por isso que aqui estás. Há uma coisa que em ciências chamam fómitos, que são objetos inanimados que podem transmitir o vírus. Porque eu... Chamam-se? Fómitos. 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 E o que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a principal forma de transmissão deste vírus é através do ar por gotículas. E não através de superfícies contaminadas. Portanto, há um grau de segurança grande quando se manuseiam livros, quando se manuseiam alguns materiais. Agora, eu jamais quero induzir comportamentos de risco. E é óbvio, se uma pessoa tem o vírus e está a falar, e se põe em cutículas, salpicos, de saliva no caderno, e se vem outra pessoa e vai abrir o livro e até molha a língua que há um comportamento que não deve ser feito para passar as folhas, é óbvio que é um comportamento de risco. Agora, também, nós temos que informar, nós cientistas, o público, para que não vivem pânico, que não toque em nada. Repare, esta é outra coisa que eu vou dizer que pode ser polémica. É como chegar a casa com um monte de compras e obsessivamente estar a fazer... Uma a uma, limpar tudo. Portanto, há aqui um certo bom senso, mas eu acho que o importante é dar liberdade às pessoas. É não criticar. Não criticar os comportamentos, porque aquela pessoa que está a fazer isso e está a ser desolosa e contribui. E, portanto, são estes comportamentos variados que contribuem e por isso é que é importante usar as máscaras sempre e tentar respeitar as regras o mais possível, porque é importante aceitar a diversidade. É a coisa mais importante. Das coisas mais importantes do mundo, e a meu ver, é aceitar que somos todos diferentes. E formas diferentes de... E temos toda uma responsabilidade. Exatamente. Em relação a isto. Fala-se, agora no regresso às aulas, da opção de haver uma segunda vaga. Acho que isso vai acontecer. Podemos evitar. Como é que isso vai ser? Mais uma pergunta boa. Olha, a minha definição de vaga é uma coisa que é um número de infecções que cresce muito grande, assim, em forma de vaga, e depois, como está a crescer muito grande, está descontrolado, porque temos muitas pessoas para o grupo de risco e ir para os hospitais, e depois, infelizmente, uma percentagem pode morrer, que a gente tem que tomar medidas tão drásticas, tem que baixar a vaga outra vez. E, portanto, é assim uma forma de vaga. Eu acho que é evitável, como usa as regras, é quase inevitável também que vai aumentar o número de infecções, e isso, como eu tenho dito, ao longo dos meses, não é necessariamente mau. desde que nós, como sociedade, façamos, exercermos o nosso dever cívico e responsabilidade de proteger os grupos de risco. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, os portugueses, ao verem os números de casos a subir, não têm que necessariamente ficar em pânico. Tem que haver uma informação muito clara de que, de que, de que o que é que está verdadeiramente a acontecer, ou seja, os grupos de risco não estão a ser infectados, não há aumento do número de internamentos, mas temos que ser muito vigilantes. E, portanto, por isso é que vamos estar num período de incerteza, estar a prever se vem a segunda vaga ou não é um bocado de futurologia. Eu, com base naquilo que vejo nos outros países, vivo na China, vejo na Alemanha e vejo em determinados países, e com base naquilo que aconteceu na primeira vaga conseguimos controlar, sabemos como é que devemos controlar usando as ferramentas e usando o apoio da ciência e da medicina e dos testes e de tudo o que tem evoluído até lá, eu acho que é perfeitamente evitável que se crie uma segunda vaga descontrolada. Agora, pode é crescer, assim, como eu digo em escada, o número de infecções, estávamos nos 300 em média, agora já estamos nos 600, se calhar podemos ir subindo um bocadinho mais sem haver o descontrol, sem haver aquela vaga gigante. O porí que está no tsunami, não é? Numa onda enorme. No tsunami, ou tipo Nazaré, não é? Sim, aquelas ondas gigantes. Ondas gigantes, como falávamos há pouco. Até que ponto, Pedro, é que é viável confiarmos na medição de temperatura como forma de controlar a infecção? Se as pessoas estão infectadas ou não? Não pode ser a única forma, é mais uma forma que todas as formas ajudam, todas as pequenas coisas, o somatório delas ajuda. E portanto, acho que sim, acho que é uma medida que é importante. E em relação a auto, se uma pessoa tiver... Se me desse a escolher entre medir a temperatura e usar uma máscara, eu não hesitava a dizer que ia usar a máscara. Meço menos a temperatura? Não. Não é isso que eu fiz por isso. E usei mais a máscara? Não, mas usei mais a máscara. A máscara é essencial. Sim. A máscara é mesmo essencial. Muito obrigado, Pedro. Eu quero agradecer-te muito a tua presença aqui. Eu não sei se a Constância tem mais uma ou duas perguntas últimas para fazer. Tenho uma. Eu sabia. Eu sabia. Ainda bem. Sou muito curiosa. Não, mas em relação às máscaras, como é que vai ser no intervalo, na cantina? Porquê que não se pode ir à casa de banho? Muita gente me pergunta como é que vai ser as atividades escolares à entrada, à saída da escola? Olha, Constância, eu não sei. Eu também estou confinado lá na minha ciência. Não sei os específicos. Eu acho que aí acho que são as próprias escolas e os estudiantes da escola que estão muito bem apoiados pelo Direito São Geral de Saúde e há um corpo de centro que tem que, em função da própria arquitetura da escola, do comportamento dos alunos, de tudo, eles mais do que ninguém conhecem as suas escolas, eles é que têm que definir essas regras com a vossa ajuda, porque isto é um problema de todos e todos vocês têm que colaborar. Eu acho que os jovens são fantásticos. Eu também já fui jovem e há uma consciência muito grande. Eles têm enorme responsabilidade. não me revejo na crítica aos jovens só porque são irreverentes e ainda bem que são irreverentes em algumas coisas, não é? É isso que acredito aos jovens. E são criativos, mas são muito conscienciosos. Têm muito... A gente prova disso foi a participação nos vídeos do ABC-Covid. Exato. O que é essencial para esta luta e já falámos aqui várias vezes é a informação. A informação está presente não só nestas conversas. Não resolvemos todas as dúvidas, não esclarecemos todas as dúvidas. De certeza absoluta há sempre dúvidas que ficaram a pairar. Olha, como o próprio vírus que anda por aí. Eu aconselhava às pessoas todas, não só alunos, não só pais, professores, toda a comunidade escolar, funcionários e não só a população em geral a esclarecer-se, a procurar informação, nomeadamente no site ABC-Covid. Estão lá os vídeos todos, não estão, que participaram. Portanto, informem-se, protejam-se, protejam os outros e vocês próprios. É essencial no combate a esta pandemia que não sabemos quando irá parar, mas enfim, está a acontecer e a vida decorre normalmente. Há escola a acontecer, os alunos têm que ir para a escola e demos aqui um pequeno contributo. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Muito obrigado, Constanza. Obrigada a vocês. E vão então a ABC-Covid. Deve ser positivos e adaptar-nos e pronto, vai correr tudo bem. E os jovens são excelentes nisso. A gente olha para os jovens como a esperança, são as suas gerações. Vai correr, vai. E inspiramos-nos nos jovens. Obrigada. 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 Obrigada.